Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu vou ensinar vocês a editar vídeo, um aplicativo que eu uso, que é muito fácil de usar, muito simples. Espero que todos vocês entendam e aprendam de forma simples, rápido e fácil como editar vídeo nesse aplicativo no celular mesmo. Então vamos lá. Vou procurar aqui o aplicativo, ele se chama InShot, esse é o aplicativo vermelho. Ele vai abrir. O vídeo e depois eu vou começar as funcionalidades, vou mostrar para vocês as funcionalidades. Então vou selecionar aqui vídeo, se eu quisesse criar uma foto eu clico em foto, se eu quisesse criar fotos juntos eu clico aqui em colagem. Esse aqui é um aplicativo que também dá para usar para criar outras fotos, ok? Então eu vou vir aqui em novo. Ele deixa salvo ali para mim. Se eu quiser voltar nesse vídeo para corrigir ele já me dá a opção. Então vamos pegar aqui um vídeo que eu fiz hoje de manhã, que eu compartilhei lá no grupo. selecionei, vou apertar esse botão verde aqui e ele está nessa configuração. Por que que ele está nessa configuração? Porque eu estou criando vídeo em formato Instagram. Se eu estivesse criando em formato YouTube, eu clicaria aqui, ok? Se é para o TikTok, eu clicaria aqui e assim consequentemente, tá bom? Então, normalmente nossos vídeos estão indo para o YouTube. Então eu vou deixar aqui o modelo, formato YouTube. Ah, esse fundo branco ele está feio. Então vem aqui, fundo branco. Eu quero botar fundo preto, escolho aqui preto. Ah não, quero colocar uma foto no fundo. Então você clica aqui, foto. Escolhi uma foto. Vou pegar aqui uma foto de paisagem. Escolhi aqui uma foto. Olha, esse leão. Vou botar esse leão aqui de fundo. Olha lá. Quero que fique mais nítido. Eu arrasto essa bolinha para cá. Pronto. Está ali o leão. Ah, mas essa imagem eu não quero que ela fique totalmente no meio. Beleza. Você vem aqui. E diminui a imagem. Pronto. Ah, eu quero que a imagem fique no canto. Perfeito. Bota ela aqui no canto. Quero no outro. Coloca no outro. Não tem problema. A imagem vai ficar aonde você quer. Ah, quero escrever. Então vamos fazer o seguinte. Vamos escrever. Olá pessoal do grupo. Sejam bem-vindos. A todos os novos. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Vamos jogar essa imagem para cá. Para não ficar tampando a carinha do leãozinho bonitinho. Vamos escrever um texto. Vindas. Vindas. Boas. Vindas. Vindas. E aí eu vou escrever aqui. Ok. Vou colocar aqui. Só que a letra preta não combinou. Então eu vou colocar aqui. Clico nessa bolinha colorida e coloco branco. Ah, mas eu quero colocar uma tarja em cima desse coisa. Vem aqui. Amarelo. Ah, eu quero preto. Preto. Beleza. Beleza. Então. Eu quero que ele fique quanto tempo? Está aqui. Eu arrasto. Ah, eu quero que fique o vídeo todo ali. Boas-vindas. Ele vai ficar ali o tempo todo. Até o final. Você arrasta e puxa até o final do vídeo. Ó. Beleza. Ele vai ficar sempre ali quando você clicar. E boas-vindas. Tá? Ele não... Ó. Tem que prestar atenção nisso. Ele tem que estar até o início. Para começar o vídeo. Já com os boas-vindos ali. Beleza. Se quiser escrever mais alguma coisa. Você vem aqui. E escreve. Beleza. Ele vai ficar aqui embaixo. Então. Beleza. Então é isso. Vamos apagar esse vídeo aqui. Que eu não quero. Ótimo. Ah. Eu quero colocar uma imagem aqui do lado. Como é que eu faço? Ó. Você vem aqui nessa bolinha. Do emojizinho. Você pode colocar um desses. Ele fala para você comprar, né? Para ele liberar mais opções. Mas você pode ter uma imagem salva já na sua galeria. Ó. Eu quero... É o nosso movimento. MK Personality. Que fique aparecendo aqui no vídeo. Então eu boto aqui no cantinho. Movimento MK Personality. E eu quero que esse movimento vai até o final. Então eu arrasto. Olha só. Olha. Vou puxando. Puxando até o final do vídeo. A minha logo. A minha marca. Final do vídeo. Beleza. Mas esse início aqui. Eu não gostei. Tá? Todos os novos. Quero fazer um corte aqui. Tirar esse todos os novos. Vamos lá. Tesoura. Cortar. E aí eu vou vir aqui. Eu arrasto para cá. Se eu quiser... Eu arrasto aqui. Se eu quero cortar só aquele início. Vou lá no início. Certo. Pessoal do grupo. Pessoal do grupo. Sejam bem-vindos. Para todos os novos. Você que já está aqui há algum tempo. Esperando um conteúdo mais técnico. Beleza. Então vamos lá. Vamos pensar aqui no seguinte. Ele cortou o vídeo. Ele ficou só com aquele iniciozinho. Quero que ele fique todo. Mas eu quero que naquela parte ali. Ele tire. Então. Eu arrasto para direita. Então ele vai começar daqui Mais tarde eu vou começar a colocar os vídeos Lá no link Olha que legal Do meio do caminho Ah, mas cortou muito Eu posso vir aqui nessa setinha mesmo E voltar lá Sejam bem-vindos Então por aqui mesmo eu consigo fazer A edição Por aqui Se quiser ir cortando Vai começar agora Esse conteúdo é mais técnico Essa é a hora, esse é o momento Hoje eu vou falar Mais tarde eu vou começar a colocar Lá no link Vamos supor que você queira botar uma música Como faz? Tem aqui ó, música Você vai clicar aqui em canções Escolher uma música Pode ser uma música que você tenha na sua galeria Ou pode ser uma música que você tenha salva aqui Eu gosto muito de música Então ó Escolha aqui uma música E tá sem rede Tá sem rede, vamos lá Vamos botar rede então Vamos ver se essa Tá abrindo ali a música Tá abrindo ali a música Clico aqui em apelido Ele vai colocar essa música Eu não quero essa música não Aqui é uma outra música Vamos colocar aqui Essas músicas aqui A China Vamos botar essa Depois que eu usei Perdoe confirmar Ah, mas esse som tá muito alto Como é que eu faço Vem aqui no som de novo Clica aqui na música E Você pode vir aqui em volume Zero Eu trabalho sempre com volume de 10% nos áudios Pronto Ah, eu não quero música Eu quero Gravação Apaga aqui o áudio e vai na gravação Tá, porque eu tô gravando a tela Não dá pra fazer Se você quiser Gravação Esse é um efeito Que você queira Avião Vamos botar o efeito avião Usar Eu vou começar a colocar Um conteúdo aí Mais técnico Essa é a hora Esse é o momento Hoje eu vou falar Viu o efeitozinho do avião? Legal, né? Agora eu quero colocar um filtro Quero que fique mais branco Mais claro Mais escuro Mais não sei o que Mais amarelo Vou botar aqui Que ele fique sem cor Show Hoje eu vou começar a colocar Bonito aí E agora? Quero Congelar Como é que é isso? Vamos aprender junto Quero congelar Esse início do vídeo aqui Só o início Quero congelar Então eu vou vir aqui Ó, congelou E o congelou Para o barulho do avião Show Então congelar isso Então congelar isso Não quero congelar Perfeito? Então é isso A aplicativo aí legalzinho Que eu uso Bem bacana Bem simples Ah, quero colocar um Onde emendado nesse vídeo Então você vem ali Viu ali que eu fiz? Ó, clica aqui em mais Clica aqui em vídeo ou foto Escolhe um outro vídeo E vamos colocar lá Vamos colocar um pedaço Olá, amigos, tudo bem? Eu sou mais uma vez aqui com você Ó, eu fiz Agora eu tenho que ajustar esse vídeo Tá, eu quero que esse vídeo Ele 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 Fique Para trás Eu quero que ele fique aqui Então eu vou 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 Colocar esse vídeo Certo? Vamos fazer isso Primeiramente eu vou Cortá-lo Porque esse vídeo Tá muito longo Vou Pegá-lo E vou Puxar Ó, quero que ele vá Para trás Quero que ele fique lá no final Ó Beleza Ó lá Agora chegou aqui o primeiro vídeo Link O acesso A esse treinamento .b Vou Vou aqui no vídeo novo Ah, mas eu quero que essa letra De boas-vindas Fique se movimentando Como é que eu faço isso? Para a letra Então eu vim aqui ó Vou procurar o texto Vou procurar o texto Que já tem Vou clicar aqui Em editar Nessas duas bolinhas se mexendo É aqui que eu faço o texto se mexer Ó Ó Como que ele vai entrar na tela lá Ó Quero que ele fique se mexendo assim Onda Quero que ele fique saltando Girando Ó Ó Você vem aqui ó Controla aqui Beleza? Que aí ele vai ficar aí no movimento Ó Ó Boas-vindas Ah não Quero esse aqui Girando assim Ah Quero que seja rápido Ah Agora eu quero que ele fique igual coração Tá ali ó Então é isso Tá Vídeo aí muito simples Muito rápido Espero aí que vocês tenham gostado Curtido E aproveitado Esse aplicativo Maravilhoso Valeu Forte abraço Tchau